Na guitarra e no vocal, ele, o meu irmão, pode aplaudir com muito carinho, Hudson Cadorini! A guitarra e no vocal, ele, o meu irmão, pode aplaudir com muito carinho. A guitarra e no vocal, ele, o meu irmão, pode aplaudir com muito carinho. A guitarra e no vocal, ele, o meu irmão, pode aplaudir com muito carinho. A guitarra e no vocal, ele, o meu irmão, pode aplaudir com muito carinho. A guitarra e no vocal, ele, o meu irmão, pode aplaudir com muito carinho. A guitarra e no vocal, ele, o meu irmão, pode aplaudir com muito carinho. A guitarra e no vocal, ele, o meu irmão, pode aplaudir com muito carinho. A guitarra e no vocal, ele, o meu irmão, pode aplaudir com muito carinho. A guitarra e no vocal, ele, o meu irmão, pode aplaudir com muito carinho. A guitarra e no vocal, ele, o meu irmão, pode aplaudir com muito carinho. A guitarra e no vocal, ele, o meu irmão, pode aplaudir com muito carinho. A guitarra e no vocal, ele, o meu irmão, pode aplaudir com muito carinho. A guitarra e no vocal, ele, o meu irmão, pode aplaudir com muito carinho. A guitarra e no vocal, ele, o meu irmão, pode aplaudir com muito carinho. A guitarra e no vocal, ele, o meu irmão, pode aplaudir com muito carinho. A guitarra e no vocal, ele, o meu irmão, pode aplaudir com muito carinho. Amém.